Piquezinho da Copa, tá? Piquezinho da Copa, tá? Piquezinho da Copa, é o piquezinho da Copa E aí, WCP? Vem pra Copa, vem, pique da Copa, vem, é o pique da Copa, vem, é o pique da Copa, vem, é o pique da Copa, vem, vem Deixa eu fazer uma pergunta, quero saber se tu topa, vou fazer uma perguntinha, quero saber se tu topa Tu senta, aquece e desce, que tu ganha a do Messi Tu sobe e joga pro ar, pra ganhar a do Neymar Se fizer a jogadinha, a tropa promete Vai ganhar a braba que é a do CR7 Vai ganhar a braba que é a do CR7 Piquezinho da popa, é o piquezinho da popa Deixa eu fazer uma pergunta, quero saber se tu topa Vou fazer uma perguntinha, quero saber se tu topa Quer dar uma sentadinha e ganha a figurinha do arro da copa Quer dar uma sentadinha e ganha a figurinha do arro da copa Quer dar uma sentadinha e ganha a figurinha do arro da copa Tu senta, aquece e desce, que tu ganha a do Messi Tu sobe e joga pro ar, pra ganhar a do Neymar Se fizer a jogadinha, a tropa promete Vai ganhar a braba que é a do CR7 Vai ganhar a braba que é a do CR7 Piquezinho da popa É o piquezinho da popa Bang, 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 bang